Bom, gente, novamente um bom dia a todos, certo? Eu queria para hoje que a gente desse continuidade, só que, como a gente havia falando, sobre potências e também logaritmos, né? E compreendendo um pouco da utilização, principalmente das propriedades, tanto de potências quanto de logaritmos, e levando essas propriedades à sua utilização em equações. Eu passei uma atividade para vocês, a atividade que eu passei foi essa aqui, deixa eu só mostrar. Foi essa aqui, né? Onde tínhamos equações... Tem alguém esperando para entrar aqui. Onde nós tínhamos equações, tanto exponenciais quanto logaritmas. E, claro, algumas das questões contextualizadas para a gente tentar compreender melhor a utilização das mesmas. Então, nós tínhamos, por exemplo, na questão 1, algumas equações exponenciais. O que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, né? Que vai fazer com que um lado da igualdade seja rigorosamente igual ao outro. Então, nós tínhamos aqui, pessoal, olha só. Na primeira questão... Vou só copiar aqui que eu vou sair do compartilhamento. Vou só copiar aqui 2 elevado a x mais 3 igual a 1 oitavo. Vou aproveitar já esse espaço. Essa letra B, eu acredito que eu fiz com vocês em sala de aula. Então, vou fazer a letra A e a letra D. 4 elevado a x mais 3 igual a raiz cúbica de 16. Eu vou encerrar o compartilhamento para que vocês compreendam melhor aqui na imagem. Então, gente, olha só. O que nós temos é o seguinte. Primeiro de tudo, uma equação exponencial. Em uma equação exponencial, a gente tem que estar analisando um aspecto principal que é a base da potência. A base da potência são esses termos que ficam como visualização principal, né? É o número que fica, que apresenta para a gente um tamanho maior. Então, nós temos aqui, na letra A, 2 elevado a x mais 3 deve ser igual a 1 oitavo. Eu quero encontrar o valor de x para que eu encontre uma igualdade nos dois lados da equação. Que um lado seja rigorosamente igual ao outro lado. O que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu tenho que tentar sempre deixar as bases das potências iguais. Porque quando eu igualo as bases, uma potência só é igual a outra se as bases forem iguais e se os expoentes forem iguais. Então, igualando as bases, eu só precisaria igualar os meus expoentes. Então, vamos lá mexer nisso? Olha só, eu tenho aqui, 2 elevado a x mais 3 igual a 1 oitavo. Veja que aqui a base é 2. E aqui a base é 1 oitavo. Porém, esse 8 nos remete para a gente uma potência que pode ser de base 2. Veja só, eu vou reescrever esse lado. 2 elevado a x mais 3 igual a 1 oitavo. Ou pode ser 1 sobre... E é 8 na base 2. É 2 elevado a 3. Veja que eu não mudei nada. O que eu fiz? Eu só utilizei o 8 na forma de potência de base 2. 8 é o quê? É 2 elevado a 3. Por que 2 elevado a 3 é 8? De novo, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, só... Por que eu fiz isso? Para tentar deixar a gente na mesma base. Está na mesma base? Não está, não. Ainda não. Por quê? Tem o número 1 aqui em cima. Então, ele tem 1 sobre 2 terços. Vamos jogar esses 2 terços lá para cima? Eu posso fazer isso. Só que, claro, quando eu troco a posição, do denominador para o numerador, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Então, vamos lá. Escrevendo. 2 elevado a x mais 3 deve ser igual a... Vamos trocar de posição aqui. Esse 2 elevado a 3 vai para cima. Quando ele for para cima, o expoente que estava positivo vai ficar negativo. Como vocês podem ver aí. O expoente vai ficar negativo. Agora sim. Ah, professor, eu troquei de posição. 1 não foi para baixo? Sim, mas o 1 embaixo, ele não altera a divisão. Então, não precisa mexer com ele. Então, veja só. Igualei as bases. Como vocês podem ver aqui. As bases estão igualadas. O que é que eu devo fazer agora? Se as bases são iguais, para que as potências sejam iguais, basta que os expoentes agora sejam iguais. Então, igualei as bases e esquece as bases. Esquece as bases. Já que elas já estão iguais. Eu vou igualar agora os expoentes. x mais 3 deverá ser igual a menos 3. Vamos lá? Meu intuito, quando eu tenho uma empódromia, é deixar ela sozinha sempre. Vamos lá deixar ela sozinha? x será igual. Esse 3 está positivo aqui, gente. Ele pode ir para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica menos 3 mais 3. Vem para cá, ó. Certo? Menos 3 também. Negativo. Então, x é igual a menos 3 menos 3 menos 6. Então, esse é o valor de x. Você pode comprovar isso jogando menos 6 aqui na equação. Menos 6 mais 3 ficaria menos 3, né? Menos 6 mais 3 ficaria menos 3. 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3. 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 oitavo. Então, para a gente compreender a equação. Vamos para essa daqui, gente? Um pouco mais densa. Dá para vocês verem o vídeo legal aí? E digam aí. pode ser até no bate-papo. Ok. Vamos lá, gente. Aqui, ó. essa situação envolve raiz raízes. Tanto raiz de grau 2, raiz quadrada, quanto a raiz de grau 3, raiz cúbica. Como a gente já viu nas aulas passadas. O que é que é raiz quadrada? O que é que é raiz cúbica? Então, raiz quadrada é de grau 2, raiz cúbica é de grau 3. Então, vejamos, ó. Para não trabalhar com raiz, o que é que a gente viu nas propriedades lá das potências? Que a gente pode transformar a raiz em um expoente na forma de fração. Vamos transformar isso para a gente trabalhar com raiz? Dentro eu tenho o quê? 4 4 elevado a x mais 1. raiz de 4 elevado a x mais 1. Raiz quadrada. Raiz de grau 2. Então, o que é que acontece nesses casos? O expoente, perdão, o numerador do valor de dentro da raiz se torna o numerador da minha fração e o grau da raiz se torna o denominador da fração. Então, o que é que aconteceu? A raiz se transformou num expoente. Certo? A raiz se transformou num expoente. Eu posso fazer isso. Desde que, ó, o grau da raiz seja o denominador da fração e o expoente, olha só, e o expoente do tudo que está dentro se torna o numerador da fração. mesma coisa, eu posso mexer aqui desse lado. Eu tenho raiz cúbrica de 16. Pode ser 16 elevado a quanto? O grau da raiz é 3, se transformando o denominador da fração. E o expoente de 16 se torna o numerador da fração. Então, as raízes se transformando em expoentes, como a gente aprendeu lá atrás. qual é o meu intuito agora? O meu intuito é deixar as bases iguais. Aqui a base é 4 e aqui a base é 16. Vamos mexer nisso? Tem como eu transformar o 16 em uma potência de base 4? Deixa eu lembrar, ó, 16 é igual a 4 elevado a 2. Então, vamos lá. Repetindo aqui esse lado, como eu vou mexer nisso. 4 elevado a x mais 1 elevado a 1 sobre 2 é igual a 16 com potência de base 4. É 4 elevado a 2 elevado a 1 terço. Então, o que eu fiz? Eu só transformei o 16 em potência de base 4. 4 elevado a 2. Agora, nos dois lados, gente, o que eu tenho? Eu tenho um expoente elevado a outro expoente. Um expoente elevado a outro expoente. Pela propriedade, quando isso acontece, o que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. x mais 1 vezes 1 sobre 2 é x mais 1 sobre 2. Porque, x mais 1 vezes 1 é x mais 1 dividido por 2. Igual a, de novo, repete-se a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 1 terço é 2 terços. o que nós temos aqui? Nós temos uma igualdade das bases. As bases agora estão iguais. Certo? O que eu vou fazer? igualar os expoentes. x mais 1 sobre 2 deve ser igual a 2 terços. Eu estou querendo encontrar x, tá? Vamos lá. Esse 2 que está desse lado, dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar desse lado. x mais 1 igual a 2 vezes 2 terços. 2 vezes 2 é 4. Então, fica 4 terços. x mais 1 igual a 4 terços. Vou terminar aqui. x vai ser igual, passa esse 1 que está somando, passa esse 1 que está somando desse lado, passa subtraindo. 4 terços menos 1. Aqui, o 1 pode ser representado por uma fração de denominador 3. 3 sobre 3 vai igualar o denominador. 4 terços menos 3 terços. O 1 é 3 terços. 4 terços menos 3 terços 1 terço. 3 esse é o meu valor de x. Professor, vira a câmera um pouco mais para lá para conseguir ver o resto dos números. Aqui? Sim, está ótimo. Obrigado. gente, vocês devem, quem tiver aí, pega um, quem não imprimiu a página, que eu mandei, o exercício, resolve no caderno, numa folha de caderno, depois pode copiar o exercício caminando com o caderno, e resolver ele. Está ok? Ok? Ok. 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 Posso adiantar? Ok. Deixa eu ver se eu passo. um. Ok. Está dando para ouvir legal? Vamos dar uma olhada lá na atividade. Essa é a segunda questão, gente, aqui. A segunda questão, ela é contextualizada, tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Deixa eu só apagar. A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu mil unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a X. Vejam que nós temos aí o valor da hipócrita lá no expoente. Então, isso remete para a gente uma equação, uma função exponencial. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período excessivo foi de... Número 2. Vou colocar aqui a função Y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a X. E aí, vamos voltar para lá. Ok, gente, ó. Ali está a nossa função, né? O modelo da nossa função. Ele disse que... Na primeira análise, vamos dizer assim, ele vendeu 1.000 unidades. Em potência, a primeira análise, ela remete ao expoente 0. Certo? Remete ao expoente 0. Então, se X for igual a 0 aqui, gente, ó. O que vai acontecer? 0,9 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Então, 1 vezes 1.000, 1.000. Então, ele vendeu na primeira imersa 1.000 unidades. Isso ele diz no problema, inclusive, né? 1.000 unidades. A partir daí, primeiro ano, segundo ano, ano 1, ano 2, certo? Foi relacionado a esta equação. Só que ele quer saber quantas unidades foram vendidas no segundo ano. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo substituir o X por 2, já que o X nos remete a esse ano que está sendo analisado. É o segundo ano, então a gente troca o valor de X por 2. Então, vamos lá. Escrevendo 1.000 vezes 0,9 elevado a 2. 1.000 vezes 0,9 elevado a 2. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Resolver a potência, certo? Quanto é 0,9 elevado a 2, ou elevado ao quadrado? É 0,9 vezes 0,9. Então, 1.000 vezes 0,9 elevado a 2 é 0,81. 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,81. Aqui, gente, no quadrado, vocês podem se remeter a lá no início, quando a gente compreendeu as operações com o número de decimagem. Multiplicação de números de decimagem. É o caso daqui. 0,9 vezes 0,9. E posicionando a vírgula do final corretamente. 1.000 vezes 0,81 é igual a 810. 810. Certo? Então, 810 unidades. Deixa eu ver lá qual é. Qual a alternativa correta? Letra D. Letra D de dado. Ok? Bom, resolvendo que vocês vão utilizar isso, gente, lá nas avaliações que vem por aí, viu? Posso apagar? Posso apagar? Quem não está? Podem dar print na imagem. Vamos botar lá para o compartilhamento. Agora nós chegamos em algumas equações logarítmicas. Certo? Resolva a equação logarítmica. De novo, resolver a equação é encontrar o valor da incógnita, né? 3. Letra... Peraí, só tem uma letra. Log de 5x menos 1 na base na base x mais 3 deve ser igual a 1. Tá passinho. Vou voltar para lá. Ok. Temos isso aqui, gente. Log de 5x menos 1 na base x mais 3 deve ser igual a 1. Aqui o processo ele nos remete a ele nos remete a algumas propriedades ou principalmente a definição de logaritmo. O que é que diz a definição de logaritmo? Que se eu tenho um log e um logaritmando em uma determinada base o resultado é o logaritmo. O resultado é o expoente da base. Então essa base, ó x mais 3 elevado ao expoente que é 1 deve resultar em 5x menos 1. É isso que eu vou dizer. O esquema é esse, né? Base elevado ao expoente deve ser igual ao logaritmando. Então vamos lá. x mais 3 elevado a 1 x mais 3 elevado a 1 deve ser igual a 5x menos 1. veja só como vai ser 5 para vocês. Então agora o que eu tenho que fazer? Vamos deixar assim, aqui o expoente é 1, né? Quando o expoente de uma base é 1 o resultado é a própria base. Então x mais 3 elevado a 1 é x mais 3. Então, ó x mais 3 deve ser igual a 5x menos 1. Qual é o intuito? Deixar a hipócrita sozinha. Certo? Então o que eu faço? Trago tudo que tem x para um dos lados da igualdade e o que não tem x o que não tem hipócrita para o outro lado para separar algebricamente os termos. Então posso fazer o seguinte, ó traz esse x para cá, ó que é melhor porque aqui já tem 5x trazendo esse x para cá para o outro lado da igualdade ele muda de sinal. Então só organizando como é que vai estar? 5x x trazendo para cá ó menos x deve ser igual a menos 1 que já está desse lado menos 3 ó traz o mais 3 para cá ó menos 3 qualquer dúvida já falo aí 5x menos x 4x igual a menos 1 menos 3 menos 4 o que está comprando o que está comprando x aqui é o 4 está multiplicando 4 está multiplicando x então posso passar aí para o outro lado dividindo então fica x é igual a menos 4 dividindo professor foi não seria menos 5x não? aonde? aqui? é não é 5x menos x eu tenho 5x ó eu quero tirar 1x né? então não seria mais 1 passando para o outro lado não mas eu passei para o outro lado aqui ó olha só esse x que estava aqui aí eu passei para cá ó que é 5x menos x tá eu coloquei aqui ó só organizando 5x menos x é porque quando eu fiz isso eu coloquei a posição dos dois lados né? essa troca de posição ela não altera o valor significativo porque eu tenho a igualdade separando os dois eu só coloquei isso para cá 5x menos x aí esse 5x menos x eu organizei aqui pra deixar ele aqui porque normalmente a gente trabalha da esquerda para a direita né? aí eu coloco na esquerda e o senhor falou para a direita com 5x menos x 4x esse mais 3 veio para cá né? menos 3 menos 1 já estava aqui menos 3 menos 4 ó menos 1 menos 3 devo 1 e devo 3 então devo 4 então 4x igual a menos 4 passando 4 dividindo x igual a menos 4 dividido por 4 resultado de x igual a 4 dividido por 4 é 1 então fica menos menos 1 vamos ver se está correto? vamos ver se está correto já que encontrou o valor de x menos 1 vamos controlar lá em cima tá legal? x é menos 1 então vamos lá 5 vezes menos 1 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí Eu fiz essa questão só de algo, acho que eu passei para vocês já, não foi essa questão? Eu fiz essa questão de algo. Eu acho que não resolvi essa questão de para vocês. Eu vou fazer o valor de x, x igual a menos 1. Vamos rapidinho para a gente tentar fazer a outra. Vou parar aqui, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aí eu vou começar aí. Logo de número 4. Descubra o valor de x para que a igualdade abaixo seja válida. De novo a gente tem uma situação que nós vamos descobrir qual o valor de x para que a igualdade seja válida. Qualquer coisa, gente, se não der tempo, eu repasso para vocês a solução. Logo de 3x mais 10 na base 2 deve ser igual a... Logo de 3x mais 10 na base 2 menos o log de x na base 2 deve ser igual ao log de 5 na base 2. Veja que todas as bases são iguais. Base 2, base 2, base 2. Vamos trabalhar com esse lado aqui primeiro. Aqui tem uma subtração entre logaritmos. Se eu for uma subtração entre logaritmos, esses logaritmos estão na mesma base, base 2 e base 2, eu posso fazer o seguinte. Utilizar a propriedade do quociente. Que a propriedade do quociente de um logaritmo é igual a subtração dos logaritmos do numerador para o denominador. Então, isso tudo aqui eu posso substituir pelo log na base 2, claro, porque as bases são iguais, da divisão entre um e outro de 3x mais 10 por x. Então, o que eu fiz? Eu troquei a subtração dos logaritmos por um logaritmo só do quociente. Isso é a propriedade. Está lá no slide que eu repassei para vocês. A propriedade do quociente. Igual a log de 5 na base 2. Percebam agora? Deixa eu fazer isso aqui. Percebam agora que as bases são iguais. As bases do logaritmo são iguais. Se as bases são iguais aos logaritmos, para que eu tenha uma igualdade, basta eu igualar os logaritmos antes. Então, do lado eu vou ter 3x mais 10 sobre x. Deve ser igual a 5. Então, vamos lá. Eu posso passar esse x para o outro lado multiplicando. Ele está dividindo e eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, desse lado fica 3x mais 10 igual a 5 vezes x. 5x. Vamos passar esse 3x para o outro lado. Vamos passar aqui. 5x menos 3x igual a 10. 5x menos 3x. 2x igual a 10. Passo 2 que estava pegando x. Passo aí dividindo. Podia x igual a 10 sobre 2. 10 dividindo. Podia 5. Podia x igual a 10 igual a.